Tudo isto traz-nos um bocadinho de, digamos de alegria, não é? Sabendo que há qualquer coisa que veio mexer um bocadinho com a nossa cidade, que veio dar-lhes um bocadinho de atenção. Já vi todas na exposição, agora tenho andado pelas ruas e tenho reparado, embora quando a gente vê a exposição fornecem o mapa, é uma questão das pessoas irem à descoberta. São ilustrações muito expressivas, retratam o quotidiano, de certa forma, e são muito coloridas também, farei nisso. Está interessante no aspecto em que também retrata figuras típicas da cidade, não é? Chamar a atenção, que é o que interessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri